Os comerciantes do bairro de Estela Mares, em Salvador, já não sabem a quem pedir ajuda. Muitos já até fecharam as portas e desistiram do negócio por causa dos assaltos frequentes. As câmeras de segurança na entrada da loja não inibiram os bandidos que assaltaram este mercadinho no bairro de Estela Mares, em Salvador. Dona Clarice conta que eram três horas da tarde, quando três homens entraram armados. Botou a gente lá dentro, levou todo mundo lá para dentro, anunciou o assalto, botou o revólver na cabeça, pediu uísque, dinheiro, notebook. Pelo bairro não é difícil encontrar quem não tenha sido vítima de assaltos. Nesta sorveteria, os bandidos entraram à noite e roubaram equipamentos. Depois disso, o dono do local mudou a rotina do comércio. Abrindo o comércio mais tarde, fechando mais cedo e tomando mais certas providências, câmeras, essas coisas. Por falta de segurança, algumas lojas já fecharam de vez as portas. Outras passaram a atender os clientes através de grades. Eu faço sempre assim, a pessoa lá fora e eu aqui dentro. Eu só abro mesmo para os clientes, aí eu abro. Esta outra comerciante afirma que até o movimento de clientes caiu por causa da falta de segurança. O movimento está fraco devido a assaltos e outras coisas, mas aqui está. E a gente aqui fica a mercer, né? Sabe, nunca se vai, quer que vai acontecer, não tem hora para acontecer, né?